Todo o avanço que ocorreu nos últimos 50 anos no tratamento e na sobrevida dos pacientes com câncer veio de trabalhos científicos, de avanços, de estudos científicos que permitiram entender melhor cada tipo de tumor, conhecer as mutações de cada um desses tumores e a partir daí conseguir distinguir tumores que são mais agressivos, tumores que são menos agressivos, qual é o tratamento ideal para cada tipo de tumor e muitos desses medicamentos foram desenvolvidos a partir de estudos científicos e especialmente estudos de genômica. Então na última década principalmente nós vivemos de fato o que se chama de revolução genômica na medicina e o campo onde se vê mais esses avanços decorrentes do conhecimento genético é o diagnóstico e tratamento de câncer. Muitos tumores podem ser caracterizados do ponto de vista de mutações genéticas e a partir daí o tratamento desses pacientes é muito mais efetivo. Para dar um exemplo para vocês mais prático, o câncer de mama ele é subdividido em vários subtipos e antigamente o que se fazia era tratar todas as mulheres com qualquer tipo de câncer de mama da mesma maneira. Esse tratamento era muito genérico, funcionava bem para algumas e não funcionava para outras. Um exemplo mais clássico de como a genética pode ser aplicada no tratamento do câncer vem exatamente de um tipo específico de câncer de mama. É um câncer no qual, um tipo no qual se identificou um gene que era muito ativo, um gene chamado Herb B2 e a partir desse conhecimento se desenvolveu um medicamento contra este gene, contra esta mutação. Com esse tratamento as mulheres que têm esse tumor que antes não respondiam aos tratamentos convencionais, agora respondem muito bem ao tratamento específico para o tipo de tumor que elas têm e o prognóstico, a sobrevida delas é muito maior do que era antes desse conhecimento. Então o conhecimento científico ele é fundamental para avançar no tratamento do câncer. Muitos dos estudos científicos eles são mais básicos para entender do ponto de vista molecular como que os tumores funcionam, porque só a partir deste entendimento mais básico é que se pode desenvolver uma ciência aplicada. Eu sei que este gene causa este tumor, que ele é importante, então desenvolva o medicamento que vai então tratar o paciente que tem essa mutação, esse gene.